Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. 57,5% dos entrevistados aprovam o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro. 28,2% desaprovam e 14,3% não opinaram. Já a avaliação do governo federal é positiva para 38,9% das pessoas ouvidas pela pesquisa, regular para 29%, negativa para 19% e 13,1% não responderam. A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Ouviu 2.002 pessoas em 137 cidades. O evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Participaram gestores de Estado, além de profissionais liberais e empreendedores, para discutir temas como abertura de empresas, pagamento de impostos, comércio internacional e registro de propriedade, com base em relatório produzido pelo Banco Mundial. De 190 economias do mundo, o Brasil está na posição 109, segundo o documento. A atividade teve a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto. Temos que elevar o Brasil a uma condição, a uma estatura de potência global e, assim, uma posição muito representativa, justa, no conserto das grandes nações globais. Mas serve também essa metodologia, essa classificação, como estímulo, por exemplo, à competitividade entre as nações, entre os países, e também para editar padrões de referência nas reformas que fizeram necessárias para melhorar o ambiente de trabalho. Depois do evento, o governador de São Paulo, João Dória, disse que três empresas manifestaram interesse na compra da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo. Na semana passada, a empresa anunciou o encerramento das operações até o fim do ano. Segundo Dória, duas das empresas são multinacionais e a terceira é brasileira. Os nomes das empresas não foram divulgados. No comércio popular, os olhos estão nos adereços e fantasias. O critério para quem escolhe é o preço. Quanto mais ou menos? Ah, não sei, em torno de 50 reais, mais ou menos. Mas tem que ter paciência, porque tem um cara vendendo por tanto e outro cara por outro, entendeu? Aí você vai no mais barato e dá para fazer umas fantasias legais com pouco dinheiro. Quando o valor está na imaginação, qualquer brilho extra é suficiente. Eles estão fazendo aquelas ombreiras, palas, sabe? É a dica do povo aqui. Então, com o quê? 12 reais já dá para sair com... Com certeza, já dá para sair com acessório. E assim, o carnaval vai movimentando a economia. A receita no país deve crescer 2% em relação ao ano passado. E assim, o carnaval vai consumar...